Afinal, qual o modelo de faca que jogadores casuais e profissionais preferem no CSGO? Qual o seu modelo de faca predileto? Comenta aí! E comenta também agora qual o modelo de faca você acha que é o preferido da comunidade. Baioneta, Flip, Talon? Não! Butterfly, M9 e Karambit me deram esse ranking. Mas afinal, você sabe o porquê? Hoje eu vou te contar. 799 mil inscritos, muito obrigado! Bora bater 800 mil ainda hoje. Se inscreva aí, faça parte da matilha. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachão337. Rapaziada, hoje eu irei falar sobre facas. Facas do CSGO. Falando de Butterfly M9, deixa eu falar sobre o sorteio do mês passado pra quem utilizou o cupom KILL2022 ou cupom DOG agora no começo do mês. Sorteio de 3 Butterflies Dopplers mais 2 M9 Dopplers. Então, mano, eu não vou fazer o sorteio, rapaziada. Porque, tipo, eu peguei essas facas e eu vendi todas. Gastar com as p... um bocado e depois... Brincadeira, rapaziada. Vamos fazer o sorteio hoje. Mas, serei sincero, vou pegar agora. Vou tentar pegar aqui por conta de toda a correria do Major, enfim. Acabei atrasando isso, mas vou sortear hoje. Antes, eu tenho uma notícia aqui pra dar que vocês irão adorar. Nosso cupom voltou a ser o cupom DOG e ele não vai mudar mais. É DOG, é DOG. Então, o cupom vai parar de ficar mudando de mês em mês. É fixo agora. Cupom DOG no CSGO.net. Então, já usem o cupom DOG para participarem dos próximos sorteios. Enfim, cupom DOG, 40% de bônus. Como sempre foi, não era eu que mudava todo mês e eles pediam fim. Agora, é o cupom DOG e já era. Vou depositar aqui uma grana no CSGO.net, uns 700 e poucos dólares. Deixa eu ver quanto que vai dar. Rapaziada, então vamos lá. 1.400 dólares. Dá mais de 5 reais, obviamente. Lembrando que eu não depositoi essa quantia. Coloquei o cupom DOG, né? Finalmente, cupom DOG agora. Eu depositei 720 dólares com o cupom DOG. 1.008, né? Eu já tinha 6 dólares aqui no site. Enfim, de outro dia. Vamos lá. Pra começar, caixa do Bitcoin. Pra quem não sabe, ela tem esse nome. Não é porque você pode ganhar bitcoins com ela ou então que você precisa de bitcoins para abri-la. Não. Ela tem esse nome porque é uma caixa que muda de valor. Então, se você entrar aqui no site diversas vezes durante o dia, cada vez que você entrar, muito provavelmente, a caixa estará com um valor diferente. Agora ela tá custando 26 dólares e 99 centavos. Na minha opinião, é um valor bom. É um valor que eu, pelo menos, gosto pra abrir a caixa porque eu acho que fica bem equilibrada. Vamos abrir 10 de uma vez? 269 dólares. Bora. Uma... Uma Flip Gamma Doppler resolve aqui o nosso problema. Inclusive, ela passou ali. Mas nada de muito bom veio. Alp Boom pagou. E só. Literalmente só. 158 dólares. Vou fazer o seguinte. Colocar tudo no contrato de troca. É tudo. 158 dólares para ganharmos de 39 a 635. Precisamos de 300. 300 aqui é safe. Paga as caixas. Aqui piorou a situação. Por isso que eu tô falando, mano. Contrato de troca é risco, tá ligado? Ou dá bom ou dá muito ruim. Vamos tentar a flipzinha que a gente queria. 8%? Quase impossível. E, obviamente, não vai dar bom. F. Beleza. Então, começamos bem. Já ripamos aí quase 300 dólares. Caixa do Elon Musk. Vocês conhecem a caixa do Elon Musk? Tá dando faca, pai. Quer dizer. Não sei. Vamos ver. Não. Tá dando Scar. Scar Bloodsport. É brincadeira. Mas vamos abrir 10. Mais uma vez, eu gastando 200 e poucos dólares. Ai, essa M9 ia ser... Fui beitado pra caramba, mano. Galera, tá difícil. Não sei que o site tá gritando. Tá gritando porque um item foi bom. Foi a USP. Que nem foi tão bom. Vamos lá. 23 dólares. Ai, papai. Que aí. Agora foi bom. Agora foi bom. Até assim. Manter a calma. Porque foi bom, mas não tá bombom. No geral, a gente tá perdendo muita grana. Se for juntar o nosso saldo com o preço da faca, não dá 700 dólares. A gente precisa de mais. Vamos arriscar um pouco. Vamos abrir aqui a Fire Em Ice. 100 dólares. Vamos. Olha. Uma caramba de Tiger Tooth. Uma boa de Tiger Tooth. Mas agora, pô. Mano, eu tô muito azarado hoje. Hoje a Bruxa tá sozinha. Não, não é possível, mano. Eu tô com muito azar. Ah não, calma aí. Foi bom. Eu pensei que ia ser a M4. Eu tava olhando pro lado já, achando que seria a M4. Beleza. Mas ainda assim, não tá legal. Mais uma. Mais uma faca. E digo mais. A não ser que venha uma faca muito cara. Que não é o caso. O que que eu, né, iria contar? Eu vou fazer o contrato com as três facas que eu tenho. É aqui, rapaziada. É aqui que a brincadeira começa. 424 dólares. Não façam isso. Para ganharmos de 100 a 1.600. Vou falar pra vocês. 800 resolve o nosso problema. 800 resolve o nosso problema. Mas... Mano, hoje o site tá osso. Nada dá certo. Nada. Freia. Filho cristão. Não acredito. Vai. Duas. Modo rápido. Pra bugar o sistema do site. Gente. O preço é do Cyberpunk. Só pra ter um terceiro item aqui e fazer um contrato. 101 dólares. Ah não. Tá me tirando. Ah não. Calmou. 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 Calmou que o pai tá aqui. Olha que o pai, mano. Já tava planejando, né? Caguei pra cara. Ó. Caramba, mano. Seria bom tirar essa faca. Porque é mais do que eu depositei. É bem mais. Mas eu vou vender porque eu tenho um objetivo. Vocês sabem qual que é o meu objetivo. Eu vou meter um louco aqui. Eu vou abrir uma Premium Knife. Tô nem aí. 650 dólares uma caixa. Freia. Meu Deus do céu. Era só frear. Era só pegar. Vai. Três Fire Eyes. Não é possível que eu... Fiz um milagre e vou voltar pra estar casero. Não. É possível. Ai, lindo. Lá ele. Calma. Wait. Tenho. Ai, mano. Não tinha... Calma, calma. Oi. Vamos fazer o seguinte, ó. Meu objetivo é ser a Butterfly. Sabemos. Mas, se eu perder isso aqui, dá muito ruim. Vamos gastar primeiro o saldo? 0,38% de chance. Beleza. Tudo bem. Aqui foi pra gastar o azar. Rapaziada, vende M9. Porque aí eu vendo também a M4, 50 dólares. Enfim. E aí, a nossa possibilidade de conseguir algo... Enfim, talvez fique mais interessante. Vamos gastar ali quase tudo na Butterfly. A gente precisa, rapaziada. Freia. Nossa. Ó, nisso eu não toco mais. Nisso eu, mano, não encosto mais. Tá aqui. Essa daqui eu nem brinco mais. Tá garantida. Agora, essas duas... A Butterfly Doppler já me deixou no lucro. Um lucro muito alto, inclusive. Então, eu posso fazer o que quiser com essas. Eu vou vender. 383 dólares. Poderia pegar uma M9 Doppler, né? Mas não tem disponível aqui. Eu precisaria de mais uma Butterfly. Só que pra chegar até nela, tá... Putz, tá osso. Eu posso tentar parcelar em duas. Pô, eu posso tentar de primeira. Bora. Parcelar em duas. Talvez facilite aí pra nós. Safe. Tranquilo, mano. Ótimo. 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 E agora... A grande finale. Eu já imaginava mesmo, galera, que, enfim... Daria ruim, imprevisível. Mas só essa Butterfly aqui, mano, já nos deu muito lucro. Já pedi ela aqui. É muito simples o site. Você pede pra retirar, enfim. Inclusive, tem um cara que me envia no caixa. Depois eu vou aceitar e vou abrir. Se vier algo bom, nós rachos. Só preciso antes da minha Butterfly. Enviou. Nossa, linda. Nova de fábrica. Tive que pedir pela segunda vez. É a primeira vez que o cara me enviou. É pay to pay, tá ligado? Então, enfim... Um novo item alimentário. E, mano... Nossa, belezinha, belezinha, belezinha. 0.02. Direto. De alguém da China. O bom do 0.02 é que é uma skin bem líquida. Então, caso alguém ganhe e não queira ficar com ela, tipo, eu preciso do dinheiro... Mano, vende muito rápido e fácil. E essa M9, que eu tinha pego ontem. Olha o float que veio essa M9. Que eu vou enviar aí para um dos ganhadores. Enfim, vamos equipar aqui uma CT e uma TR. Pronto. Rapaziada, estou aqui nesse mapa lindo, né? Que é a Cersei 2. Inferno e a Cersei 2, não. Brincadeira. Mas, enfim... Cachorro, por que ao longo do tempo a M9, Butterfly e Karambit se tornaram aí as facas queridinhas da galera? Bem, além de serem facas mais antigas... A M9 e a Karambit, por exemplo, foram uma das primeiras a serem lançadas. A Butterfly veio um pouco depois. Mas, enfim... Além de trazerem esse sentimento para que começou a jogar há mais ou menos 7 anos... Tem um outro fator que, na minha opinião, é o principal. Que é o seguinte... Vamos pensar na faca Survival. Uma faca recente. Uma faca que foi lançada em 2019. Vamos pensar um pouco na faca Survival. As animações dela são sensacionais. A animação de saque, a animação de inspecionar... Mano, ela tem uma animação de saque única no CSGO. Que o cara joga para cima e pega... Mano, putz... A animação da faca é sensacional. Mas o desenho dela... A faca em si é feia. Não é uma faca bonita. Não é uma faca legal. Não é uma faca onde as skins encaixam bem. É uma faca feia. O mesmo podemos falar da Falcon. A animação de saque, eu adoro. Gosto muito. A animação de inspecionar, pô... Tem uma animação secreta. Mas é uma faca muito simples. Não tem graça. Não agrada o público. Vamos falar da Butterfly. A Butterfly tem uma animação de saque sensacional. Mesmo com o bug lá, né... Do pulso contorcido. É uma animação linda. Tem mais de uma animação para saque. A animação para inspecioná-la é muito legal. A faca, pô... O desenho dela, o formato dela... Sensacional. Qualquer skin encaixa muito bem. A M9 é a mesma coisa. É uma faca grande. Mas não é grande de maneira exagerada como a Bowie. Uma animação de saque simples. Um pouco mais conservadora. Mas ainda assim sensacional. E o mesmo a gente pode falar da Karambit. Então, para uma faca entrar no gosto da comunidade. Ela precisa juntar o formato dela. E o desenho dela tem que ser algo que agrada a comunidade. Junto das animações. Animações de saque, de inspeção. Enfim. Duas coisas que Butterfly, M9 e Karambit agradam a maioria. E é por isso que são as facas prediletas do povo. Então estou aqui com a M9zinha. A Butterfly, tão louca quanto. Tem esse saque padrão. E tem um outro saque que ele... Olha esse daqui. Mano, eu amo esse saque. Eu acho sensacional. Nossa. Butterfly e M9zinha. Se eu fosse obrigado a escolher apenas duas facas, eu escolheria exatamente essas. Uma Butterfly e uma M9zinha. E, mano, estaria tudo muito safe. Vamos sorteá-las agora, né? Não posso esquecer. Então vamos lá, galera. Fazendo aqui o sorteio das cinco facas, três Butterfly e duas M9z Doppler. Lembrando que a AK-47 Gold Arabesque, especial times brasileiros Major Hill, eu sorteei a cinco. O Major acabou, como, né? Eu já tinha combinado com vocês. Então vamos lá, galera. Cinco números entre 1 e 3.509. Estão aqui os números. Começando por 315. Então o primeiro vencedor aí de M9. Aparentemente preencheu o formulário certinho, é o Jota. Ele depositou com o cupom pleno, né? Mas ele depositou em outubro. Então tá válido, porque o sorteio foi pra quem depositou em outubro com o cupom pleno. Em novembro com o cupom Rio 2022. E agora em dezembro com o cupom DOG. Então tá tudo safe. Deixa eu só verificar aqui se ele preencheu certinho. Tudo safe, guys. Depositou mesmo. Segundo M9 é do 2580. Rodrigo M. Rios. Fez o depósito. Deixa eu só confirmar aqui. E agora as Butterflies. Anthony Reap é o usuário 1900 que preencheu o formulário. Ele já tinha usado o cupom pleno em outubro. Usou o cupom Rio em novembro. Outra Butterfly é do 872. E a última é do 3364. O cara que preencheu o formulário aí nos últimos dias. Moisés Pinheiro. Rio 2022. Acertei o feito, rapaziada. Lembrando aí aos ganhadores. É provável um atraso aí na entrega das skins. Afinal, tem a parada do trade lock. Mas eu já mostro o arroba pra geral ficar sabendo aí quem foram os vencedores. E aí com tudo mais transparente, a legitimidade desse sorteio fica um pouco mais clara aí pra vocês. E é isso, rapaziada. Fiquem ligados nos próximos vídeos pra anunciar o sorteio pra quem utilizar o cupom DOG em dezembro. Enfim, rapaziada. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Tchau, tchau, tchau.